Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Galo TV News, primeiro eu quero agradecer a confiança, muitas pessoas estão se inscrevendo no canal, então agradeça a confiança e pode ficar aqui no canal que aqui não trabalhamos com notícia falsa, quero agradecer também você que está participando da vaquinha da cadeira de rodas, lembrando a cadeira de rodas é para mim, você que ainda não contribuiu, o Pix está aqui na tela, beleza? No vídeo de hoje, vamos atualizar você aí, ontem rapaz, foi falado aí de mais um atacante, dois atacantes da Europa, é o tempo está ficando sério, vou trazer informação atualizada sobre o Paulinho, tem proposta, não tem proposta, saída de jogador confirmada, vamos comentar também sobre o Júnior Alonso, vamos falar também sobre o Johan, é rapaz, o Johan realmente deixando o Atlético, a gente confirmou isso para vocês já há um tempo atrás, então você que não me conhece, eu me chamo Hector Ferreira, vídeo todo dia no horário do almoço e na parte da noite, esse vídeo estou postando agora na parte da manhã, porque ontem à noite eu fiquei sem internet, então eu não consegui trazer, então bora rodar a vinheta. É isso aí pessoal, bora começar o vídeo já falando aí de Júnior Alonso, ah rapaz, lembram do xerifão, lembram do Júnior Alonso? Olha a informação na tela, o Vasco da Gama negocia a contratação do zagueiro Júnior Alonso que jogou no Atlético, lembrando que o jogador estava no Krasnodar, o clube russo pede 1.5 milhões de euros, convertendo para o Real dá cerca de 8 milhões de reais para liberar o zagueiro. Alexandre Matos trabalhou com o zagueiro no Atlético e está negociando para tentar diminuir essa pedida aí, está contratando o Júnior Alonso. Pessoal, a gente sabe que o Hever aposentou, o Atlético oficialmente não disse que a prioridade é um zagueiro, mas o Atlético sim vai trazer um zagueiro para ficar no lugar ali do Júnior Alonso que aposentou e a gente, perdão, o Hever que aposentou, a gente viu aí contra o time do São Paulo, tinha apenas dois zagueiros no banco, dois zagueiros titulares e a garotada no banco de reserva. Então, será que o Júnior Alonso poderia ser uma boa aí para poder voltar a vestir a camisa do Atlético? Comente aí que eu quero saber a sua opinião, que é muito, mas muito importante. Lembrando, pessoal, não é inscrito, inscreva-se no canal hoje. Hoje eu vou fazer uma live 8 horas da noite e vou distribuir alguns membros grátis para você ter mais voz aqui no Gala TV News. Então, 8 horas da noite, fique ligado aí, porque você pode se tornar membro do canal sem estar pagando literalmente nada. É uma cortesia aí que a gente vai dar para vocês aí que sempre acompanham o nosso trabalho e também, a partir de hoje, todo mundo que se inscrever no canal, deixa um comentário importante, também a gente vai soltar para vocês uma camisa oficial do Galo, tá? Vamos falar de saída confirmada, não é segredo para ninguém que o Johan vai deixar o Atlético e o Atlético confirmou ontem sobre a situação do Johan. Tá na tela. Johan, você faz parte da história vitoriosa do Clube Atlético Mineiro. Campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e ganhou três títulos do Campeonato Mineiro. Sempre honrou nossa camisa com raça, técnica, assistências e belo gols. O Galo te deseja o melhor na sequência da sua carreira. Então tá aí, né? Você que segue o nosso canal já sabia, mas está agora oficialmente confirmado, né? O desligamento do Johan. O Johan não faz parte mais dos planos do Clube Atlético Mineiro. Desejo sorte para o Johan. Eu vou ser bem sincero para você, né? Já que o Atlético não tem aquela expectativa de grandes e muitos reforços para 2024, eu ficaria com o Johan. Na minha opinião, o Johan seria um jogador sensacional e agregaria bastante. Você que tem uma empresa, está querendo anunciar com a gente, dobrar o faturamento agora, final de ano, está chegando o Natal. Opa, está chegando o Natal. Quem que eu vou pôr aqui, ó? Aê, chegou o Galinho com o Papai Noel. Aí sim, ó. Chegando o Natal, então vem faturar com a gente. Anuncia aqui no Galo TV News, tá? Precinho de atleticano para atleticano. Como falei da saída do Johan, vamos falar agora de possíveis jogadores que podem chegar. E sobre o Paulinho, muitas pessoas mandaram mensagem ontem, eu não consegui responder. Você que quer entrar no meu grupo do WhatsApp, estou deixando o link na descrição do vídeo. Você vai clicar, vai entrar no grupo fechado, tá? E por volta de meia-dia, uma hora, eu posto o link do grupo aberto para você, beleza? Vamos falar agora desse homem aí, ó. É um dos homens mais cobiçados aí, rapaz, para 2024. Estou falando nada mais, nada menos do que o diretor de futebol, Rodrigo Caetano. Tem a informação sobre o Rodrigo Caetano, tá? Ele está viajando, todo mundo sabe disso. O Watson trouxe lá no seu Twitter que Rodrigo Caetano, tá? Chega na próxima semana e vai ter aquela reunião que a gente comentou. Vai ter mais uma reunião para, sei lá, se o Rodrigo Caetano fica ou sai do Atlético. Tudo indica que o diretor de futebol deve ficar no Atlético, tá? Não é informação, opinião. Eu trouxe para vocês aqui, né? Questão aí, lá em São Paulo, a gente sabe, é bem mais perigoso do que aqui em Belo Horizonte. A torcida, ela também cobra, faz ameaça, entre outras coisas. Isso aí pode ser um fator determinante para o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, permanecer aqui à frente, tá? Do futebol do gado. E falando do diretor de futebol, Rodrigo Caetano, agora uma informação importantíssima sobre o Paulinho, pessoal. Consegui confirmar que até o momento não chegou nenhuma proposta para o Paulinho, tá? Apenas especulações que tem por aí e apenas sondagens, mas nem aquelas sondagens oficiais. Então, o Paulinho, até o momento, nenhuma proposta. O Atlético, né? Vai tentar segurar o Paulinho até o meio do ano, mas eu, sinceramente, acho que o galo não vai conseguir. Vou torcer para que consiga, né? Mas é muito difícil segurar o Paulinho. Destaque aí, né? Artilheiro do Campeonato Brasileiro, a gente acompanhou. Então, vamos ver aí o que o Atlético consegue fazer pelo Paulinho, beleza? Vamos falar agora aí de Rodrigo Muniz, tá? Estamos chegando no último assunto do vídeo. É um vídeo mais rapidinho, porque hoje, 11 entre 11 e meio-dia, tem informação. Sobre o Rodrigo Muniz, tá na tela? Tem mais uma informação para vocês, né? Rodrigo Muniz, 22 anos, né? Tem contrato com o Furlan até 30 de 6 de 2026. Por que eu trouxe o Rodrigo Muniz? Porque o Rodrigo Muniz vai colar muito com a informação que eu trago para você agora, que foi trazida ontem, né, pelo jornalista Elton Novaes, sobre um atacante que poderia também estar, quem sabe, pintando no Atlético, e está vestindo a camisa gloriosa do clube Atlético Mineiro. Estou falando desse homem que está na tela para você acompanhar. É ele mesmo, rapaz. Atlético e Palmeiras demonstraram interesse no atacante Tales Magno no New York City, na janela do meio do ano de 2023. E a mesma fonte revelou que o Galo voltou a se interessar no ex-atleta do Vasco para 2024. O jogador tem 21 anos, tem perfil da SAF do clube, né? Para quem não sabe, vou pegar o perfil dele aqui para você acompanhar e trago aqui a informação junto com a do Rodrigo Muniz. Olha aí, ó. Tales, né, todo mundo conhece, fez uma carreira muito boa pelo Vasco, né? Saiu para fora. Atual temporada são 30 jogos, 4 gols, 2 assistências. Joga pelo meio, joga pela esquerda, joga pela direita, porém, ele é aquele ponta também que pode jogar de velocidade, né? Coisa que o Atlético também vai buscar no mercado. E o Rodrigo Muniz é aquele jogador que joga ali mais centralizado ali, né? Aquele centroavante. E o Tales faz a função de centroavante e também, desculpa, joga pelas pontas, né? Perguntei sobre ele e me falou o seguinte, pessoal, eu estou cansado de responder especulações, eu já sabia disso. Isso aí busquei com a pessoa que a gente consegue pegar algumas informaçãozinhas e me foi passado o seguinte, que a prioridade, se for para escolher entre Tales Magno e Rodrigo Muniz, fica para ser o Rodrigo Muniz. Então, podemos dizer, o Rodrigo Muniz ainda continua sendo o plano A do Atlético ao lado do Scarpa, tá? Para o Atlético tentar a contratação para a temporada 2024. Beleza, pessoal? Só para atualizar a galera, né? Porque não saiu o vídeo ontem à noite, o pessoal ficou cobrando, estava sem internet. Sem internet, infelizmente, não dá para gravar. Então, hoje, entre 11 e entre 11h30, tem mais vídeo, tem atualização para você ficar sabendo sobre tudo o que acontece no mercado do Galo. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, que é muito importante. Estou deixando o Pix aqui também para você que quer contribuir, beleza? Ótimo dia para todo mundo, ótima quinta-feira. E hoje ainda eu volto com mais notícias do Galo para você. E hoje ainda eu volto com mais vídeos.